Papai quer o melhor para a guarda do leão Eu achei todos Mas agora, talvez os melhores não bastem Eu não consigo entender Mas Porque confiam em mim A guarda é minha decisão Mas nunca tenho razão Então, o que fazer? A quem eu devo recorrer? Preciso de orientação Não foi como pensei De algum modo desconfiei Com meus amigos olhando pra mim Que líder me donei em fim Kyle Ave, cabisa Você é... Sim, Kyle Eu sou o seu avô Mufasa Eu ouvi falar muito de você E eu andei observando você Está prestes a embarcar numa grande jornada, Kyle Líder da guarda do leão Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a guarda do leão Ele acha que eu não dou conta Kyle Simba está preocupado Mas ele se preocupa Porque ama você Ser o líder da guarda do leão Nem sempre será fácil Então, talvez papai tenha razão Talvez eu não esteja pronto pra liderar ao usar o rugido Eu nem sei se consigo controlar Primeiro é super alto E depois é só um gemido E eu... Eu não quero acabar com o Oscar Não tenha medo, Kyle Confie nos instintos O rugido vai aparecer quando você precisar E eu também Até o fim das terras do reino Espera, vovô Mufasa Não vá ainda Confiar nos instintos O rugido vai aparecer quando eu precisar Minha jornada só começou O líder deles é o que sou Agora todos já vão saber Qual o leão que eu posso ser É a hora de assumir a missão É a hora de algo bem maior Nova visão Eu já tomei minha decisão Eu acredito que sou eu o leão Agora é a hora É a hora Sim É a hora